Oi, povo! Tudo bem com vocês, meus amores? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus! Glória a Deus pela minha vida! Glória a Deus pela sua vida, meus amores! Bora glorificar a Deus sempre! Gente, vídeo de hoje é tudo isso, gente! Bora lá! Hoje eu vou escolher uma dessas bases aqui pra dar início à minha semana só de pronta entrega! Ai, como eu tô feliz! Feliz demais, meus amores! E aí, eu mostrei pra vocês aí nos vídeos atrás que eu tinha essas bases prontinhas dali, ó! Tirei dali, tá? Aquelas ali eu não vou usar agora, tá? Eu quero fazer um parzinho daquela ali, aquele amarelo ali tem mais uma cliente querendo mais um joguinho de banheiro, Então, vou reservar ele ali de ladinho, pra se caso ela confirmar, eu já terei as bases prontas, né? Agora lá! Eu tenho base aqui, ó! Com esse azul mesclado, com vermelho, com amarelo, com trio de azul, com azul e rosa, com amarelo e mostarda e com roxo, tá? Tudo isso aqui eu pretendo fazer esta semana, que está se iniciando aí, que é a última semana de março, né? Então, eu vou ter aqui, ó! Dois roxo, dois amarelo, dois dessa mistura de cores, dois dessa aqui, dois do amarelo com branco, Dois do vermelho e dois desse outro azul aqui. Então, vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pares, gente! Sete pares eu tirei pra fazer essas últimas semanas de março aí. Vou escolher alguma coisa aqui e volto quando tiver prontinho pra mostrar pra vocês. Mas eu aguardo vocês em todos os meus outros vídeos pra saber se eu consegui ou não concluir esses sete pares de base, tá bom? Até já! E olha eu aqui de volta nesse vídeo, meus amores! Terminei o primeiro parzinho, que é o sucesso de vendas, gente! Vermelho aqui no meu ateliê é sucesso de vendas, e esse modelo aqui é sucesso com certeza, gente! Mas antes de eu falar tudo sobre ele, gente, deixa eu mostrar essa lindeza aqui que eu fiz, olha! Que gracinha, meu pai eterno! Tava aí, fuçando aí pela plataforma, né, pelo YouTube, e de repente me apareceu a videoaula dessa lindeza aqui. Eu fiz uns outros dias que eu vi a Luciana Erlich, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Só me sobrou um, gente! Inclusive, foi o primeiro que eu fiz e ficou meio tortinho, que eu vou ver se eu desmancho e faço de novo. Esse aqui eu fiz através de um vídeo que eu vi da Luciana Erlich, tá? Ela fez lá e explicou mais ou menos como é que ela fazia. E aí, eu fiz alguns deles, né? Fiz azul, fiz vermelho, fiz rosa, se eu não me engano. Mas aí, eu achei esse aqui, gente, que também é lindo. E assim, na minha opinião, é mais fácil, mais rápido de fazer. Então, ó, já fiz logo dois. Bora ver aí no final de semana quantos eu vou conseguir fazer. Esse aqui eu fiz através da videoaula da Amanda Vieira, tá? Bora deixar eles de ladinho ali. Ah, nem dá pra pesar, eu acho, gente. Deixa eu ver se dá pra pesar. Essa minha balança é só por Deus, ó. Três gramas aí. Será que é do coraçãozinho? Ou será que é do Gasparzinho? Olha, é do coraçãozinho. Meu coração é pra vocês, gente. Bora lá. Deixa eu pesar aqui o primeiro tapetinho. Bora mostrar esse direito, Jô. Clarei aí, pelo amor de Deus. Ó, 276 o primeiro. Vamos ver o segundo. 275. Quase que deu batata! 551 gramas o primeiro parzinho. Gente, deixa eu abrir a lindeza aqui pra vocês. Bum! Na telinha de vocês, gente. Olha só pra isso. Sim, gente. É o tapete sucesso de venda. A videoaula tem videoaula lá no canal da Lore em Crochê, tá? Ateliê Lore em Crochê. Porém, aqui eu tô chamando ele de sucesso de venda. Além de ser o nome desse tapete, né? Pela videoaula. É porque aqui no meu ateliê vermelho é sucesso de venda, gente. Vende, vende, vende muito. Graças a Deus. É fazer, deixar disponível, oferecer e vender. Mas bora lá, Jô. Como que você fez aí o seu? Usei sobrinhas aqui, ó. Esse aqui foi florzinhas que eu fiz aí no mês de janeiro, gente. A gente tá quase no meio do ano e ainda tô usando coisa que eu fiz em janeiro. Misericórdia! Esse verde aqui, gente, é o verde fantasia. Tem dele na Euro Roma, na Crochética, na... Ah, gente, tem várias marcas agora que tem esse verde fantasia. No caso aqui do meu verde fantasia, ele é um verde militar com verde abacate, tá? E aí, eu usei florzinha rasteira pra fazer esse square aqui. Fiz cinco carreirinhas aqui de cru, e aí eu vim, comecei a imitar o sucesso de venda da Loren, né? Uma carreirinha de vermelho, outra carreirinha de cru. Esse cru aqui não é o mesmo que eu fiz a base, tá? Esse aqui é um outro, mas como tá distante, não tem problema, não destaca muito. E aí, eu fiz três carreiras de bloquinho, de vermelho novamente, e aí eu comecei o bico, gente. Fiz a carreira de ponto alto fechada, e esse bico lindo, maravilhoso, que eu tenho preguiça de fazer só por conta dos picô. Mas ele dá assim, ó, um charme pro tapete, não dá? Meu pai eterno, quanta lindeza! O primeiro da saga, gente, tem muita... Muito tapete pra me fazer essa semana, tô feliz por já ter produzido esse primeiro aí. E bora que bora, né? Jô, por quanto que você vai vender esses tapetes? Bora, antes de eu falar por quanto que eu vou vender, bora passar as medidas, né? Pelo amor! Gente, ficou com a medida certinha, de 65 por 45, com apenas... Deixa eu contar aqui, que eu nem contei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras... Antes da carreira de ponto alto fechada. No meu ponto, tá, gente? No meu ponto deu certinho os 65 centímetros que eu queria alcançar nesse modelinho. Por que que eu falo isso? Porque a gente tem pontos diferentes, né? O meu é apertado, de repente, o da amiga mais folgadinho, ou maior, mais comprido, não sei. No meu ponto, com dez carreiras, antes do bico, ficou 65 por 45 de largura. Pois bem, tô fazendo aí, vão ficar no total de sete pares de tapetes, assim. Não vai ser todos do mesmo modelo? Vai ser praticamente o mesmo modelo, gente. Talvez eu mude o bico, tá certo? E a mistura de cores, mas as bases são todas de tapete espiral com square, certo? Então, eu vou tá oferecendo esses tapetes aqui a 25 reais a unidade, comprando acima de dez. Se for o parzinho, vai sair a 60 reais o parzinho, tá bom? Envio pra todo o Brasil. Telefone tá passando aí na telinha, em algum lugar, acho que aqui nesse cantinho, ó. Chama, mas eu vou falar aqui pra quem fala que não acha meu telefone na telinha, gente. É 11-958-32-9052, gente. Ai, gente, tô doida. Retiro o que eu disse aí. 11-958-32-9053. 5-3 o final, tá certo? E é isso, meus amores. Envio pra todo o Brasil através do Superflete, que é uma plataforma que dá desconto no frete para as minhas queridão nas clientes. Amo vocês. Gratidão, mais uma vez aí, por ter me ajudado a conquistar os 11K. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se gostou, deixa o seu joinha do amor aí. Que o coração aqui agradece, viu? Um grande beijo. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!